Segundo a psiquiatria, o transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico em que o portador possui como principais características a frieza e a indiferença em relação às leis morais e jurídicas. Muitas vezes confundido com o sofrimento mental ou com a loucura, a discussão sobre esse transtorno tem gerado polêmicas e uma pergunta. Existem indivíduos sem possibilidade de mudança de conduta? Entenda melhor essas questões na reportagem de Lígia Tolentino. Crimes violentos e de grande repercussão na imprensa trazem à tona a discussão sobre a relação entre o perigo e a personalidade de um sujeito. A crueldade dos atos é algumas vezes interpretada como um indício de uma mente em desequilíbrio. Em meio a tudo isso, o sofrimento mental e o transtorno da personalidade antissocial, popularmente conhecido como psicopatia, podem ser confundidos. Em relação ao sofrimento mental, é muito comum encontrarmos sujeitos que são classificados de psicopatas, em situações, por um cometimento de crime, por exemplo, com esse diagnóstico dado pela psiquiatria ou pelo senso comum, é muito comum encontrarmos um portador de sofrimento mental. A noção científica do sofrimento mental surgiu ainda no século XVIII, ligada ao conceito de periculosidade e a resposta à doença era a segregação em hospitais psiquiátricos. Hoje, o Código Penal brasileiro determina a inimputabilidade desses pacientes quando eles cometem algum ato criminoso. Esse cidadão, pela lei, ele naturalmente deve receber um tratamento de substituição de eventual pena privativa de liberdade imposta a ele por tratamento ou internamento. São os considerados inimputáveis, não respondem à pena. O sofrimento mental é um quadro psicopatológico em que o indivíduo perde contato com a realidade. Em Minas Gerais, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário recebe portadores de sofrimento mental em conflito com a lei e, por meio de um atendimento integrado com a rede de saúde pública, busca a reinserção do paciente à sociedade. Ele precisa de tratamento, ele precisa ser escutado. Muitas vezes, o sujeito dá uma série de indícios de que ele não está bem. Às vezes, a família não escuta aquilo ou não quer saber que tem um portador de sofrimento mental ali dentro do seio familiar. Então, assim, às vezes o ato vem como o máximo de uma angústia desse sujeito, sabe? Por isso que aparece. Mas não há como dizer que o portador de sofrimento mental é violento. Para a psiquiatria, um tipo diferenciado de transtorno pode ser diagnosticado. O transtorno de personalidade antissocial é caracterizado por um conflito do sujeito com a sociedade. Diferente do portador de sofrimento mental, em que delírios e alucinações atrapalham a relação racional do sujeito com o outro, o psicopata, segundo a psiquiatria, não perde sua capacidade de perceber a realidade. O psicopata desconsidera as leis morais, o que faz com que ele haja de acordo com seus interesses e desejos, indiferente ao sofrimento de outras pessoas. Especificamente em relação ao transtorno antissocial, dissocial da personalidade, as principais características são um baixo limiar de frustração, frieza afetiva, indiferença pelas outras pessoas, incapacidade de sentir culpa, incapacidade de sentir empatia. A pessoa, o antissocial, não aprende com a punição, não aprende com o castigo e ele tende a usar as pessoas como objetos, de acordo com os interesses dele. Tais características podem levar à prática de crimes. Existe já uma tendência à violência, um baixo limiar de frustração e devido à sua falta de valores morais, a carência de introjeção de valores morais, ele está disposto a cometer qualquer tipo de ato para alcançar seus objetivos. Na psiquiatria forense brasileira, os transtornos de personalidade não são considerados doenças mentais, mas sim uma perturbação da saúde mental. E nesses casos, o sujeito pode ser considerado semi-imputável. Se reconhecer uma doença mental e, via de consequência, uma inimputabilidade, o juiz vai determinar o internamento ou o tratamento. Agora, se for uma semi-imputabilidade, uma perturbação, é lógico que reconhecerá a semi-imputabilidade com a imposição do tratamento, com a recomendação do tratamento. A psicanálise apresenta uma perspectiva diversa à da psiquiatria. Entendendo o sujeito como uma estrutura complexa e que não pode ser determinada e classificada em um único diagnóstico. A psicanálise não trabalha com esse conceito de psicopatia. Ela trabalha com outra noção, com a noção do sujeito. E aí nós vamos trabalhar dentro de perspectivas clínicas. Em um primeiro tempo, a gente tenta achar isso em termos estruturais, num certo funcionamento do sujeito. Mas a psicopatia não, porque ela aparece no comportamento, naquilo que o sujeito apresenta e não naquilo que ele é, de fato. A recuperação do indivíduo também é vista de modo diferente nas duas perspectivas. O próprio nome, transtorno antissocial ou dissocial da personalidade, já indica que esse tipo de pessoa é um problema da sociedade em geral, da qual a justiça e a medicina fazem parte. Então, do ponto de vista estritamente psiquiátrico, são pessoas que apresentam um risco de reincidência de praticamente 100% devido justamente às suas deficiências de caráter, ou seja, deficiências estruturais. Então, se você classifica aquele sujeito e não dá a ele a chance de que ele surja de uma outra forma, ele não tem outra alternativa. Quando você não dá a palavra ao sujeito, ele vai sair atuando, não pergunta para ele o porquê disso, de que forma que ele está envolvido com essa história. Então, assim, dar a palavra ao sujeito é um modo de tratamento. A palavra humaniza. Todo cidadão tem dignidade, tem humanidade, tem direitos e garantias constituídos na Constituição Federal e nas leis que, por pior que seja o crime, por pior que seja a situação, que ele esteja de saúde, ele é, sim, passivo de recuperação e deve merecer do Estado, do Judiciário e do Executivo e da sociedade civil uma atenção especial. Eu converso aqui no estúdio com a psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gabriela Mansur. Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A gente viu opiniões diferentes ali sobre a questão da inserção desse indivíduo antissocial na sociedade, da capacidade dele de conviver com a sociedade. É possível dizer que a pessoa que tem essa personalidade antissocial, ela seja incapaz de respeitar as regras sociais? Bem, Gilberto, enquanto psicóloga com formação em psicanálise e a partir da experiência enquanto psicóloga judicial no Tribunal de Justiça, no acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum crime, nós temos percebido que muitas vezes esse sujeito que aparece pelo encaminhamento do juiz, quando ele percebe que há indícios de sofrimento mental, que não é possível, numa visada muito rápida, atribuir que, às vezes, traços do que se nomeia de transtorno antissocial dizem do todo que é esse sujeito. O que a gente observa, na nossa experiência, é que existem sujeitos que cometem crimes e que vão demonstrar embaraço, sim, no que diz respeito às normas e às regras sociais. Mas isso não significa que não é possível alguma intervenção. E o trabalho que a gente realiza é no sentido de tentar construir possibilidades nesse sentido. E a legislação atual dá conta disso? Como é que o direito tem tratado esses casos quando se identifica essa dificuldade do sujeito em respeitar as regras? Normalmente, o juiz, quando ele recebe um caso de cometimento de crime e que ele percebe indícios de que pode haver algum transtorno mental, ele comumente pede uma avaliação psiquiátrica, uma perícia psiquiátrica. A intenção dessa perícia é que ela possa avaliar o quadro psíquico desse sujeito. Então, o relatório é encaminhado ao juiz para que ele possa, então, se subsidiar a sentença e a melhor aplicação da medida. Alguns desses casos também são encaminhados ao PAIPJ para que a gente possa fazer uma avaliação exatamente no sentido de verificar, assim, tem algum tratamento possível, como ele pode ser feito, como que esse sujeito responde. E é nesse sentido que o trabalho é feito.